Existe uma grande questão que é a capacidade de predadora da Amazon nesse sistema, né? Por quê? Porque quem edita sabe que a Amazon consegue praticar preços que são eles destruidores do mercado livreiro e das livrarias, mesmo as livrarias de rua, em médio prazo. Por quê? Porque eles vendem os livros sem o objetivo de arcar com as suas próprias despesas, ou seja, aquilo é algo complementar dentro daquela grande empresa. Daí também o errado, o feio, daquela manifestação do Haddad quando ele diz que conhece a Amazon e compra na Amazon. Todo mundo tem direito de comprar onde quiser, é óbvio. Mas ela tem um papel predador, né? Porque se ela consegue fazer o livro que eu edito, Maurício, custar mais barato do que eu consigo fazer. Ela subsidia para destruir. Ela tem uma política de médio prazo e não de curto, né?